Na tarde desta quarta-feira na BR-459, eita BR-459, hein? Desta vez ali no trecho próximo a Venceslau Brás, carro e moto se envolveram no acidente. O motociclista nessa hora, infelizmente, leva a pior. O homem de 57 anos ficou gravemente ferido após ter sido atingido pelo carro no quilômetro 181. O motorista do carro, que nada sofreu de 60 anos, contou à polícia militar rodoviária de que estava fazendo uma conversão na via quando atingiu a motocicleta. Ainda de acordo com a polícia, a conversão era feita em local proibido, ou seja, de faixa contínua. O carro não poderia cruzar a rodovia para entrar numa estrada, por exemplo, ou simplesmente retornar no sentido que ele estava. O acidente foi ali quando o carro seguia no sentido Itajubá e a moto seguia no sentido Venceslau Brás. O motociclista foi levado aí para o hospital escola em Itajubá, com fratura exposta em um braço e no joelho. Situação aí de acidente de novo.